E eles se deram um lugar indicado com o outro no bloquinho de carnaval. E eles se deram um barulho, gente canta, só pra ver o caminhão passar. Passou também você, ao som do tamborinho bateu. Hoje é uma rodada de samba, e um batuque da tua vida sem tum-tum pra eu. O que é laudada de samba, e um batuque da tua vida sem tum-tum pra eu. Sem tum-tum pra eu. Nunca fomos até a avenida, fantasia, colorido, carnaval. Muitidão, barulho, gente canta, perto do nosso feriado nacional. Passou também você, ao som do tamborinho bateu. Hoje é uma rodada de samba, e um batuque da tua vida sem tum-tum pra eu. Hoje é uma rodada de samba, e um batuque da tua vida sem tum-tum pra eu. Sem tum-tum pra eu.